Se não faltar água na sua casa, pode agradecer duas pessoas de Taguatinga com boa vontade. Elas acabaram com o vazamento daqueles na comercial. Com a quantidade de água que você tem no meio da rua já, velho. Ainda bem que passou um cara aqui que limpa a piscina. Olha o que o cara vai fazer, ó. O cara vai pegar, vai fechar a sua torneira. Tem que saber se dá pra chegar lá. E finalmente, camarada conseguiu, fez uma boa ação pra cidade. E ainda tem gente boa nesse mundo. Bom, é fácil participar do Jornal Local, você também pode participar aqui com a gente. Seja o vídeo de um acidente, uma denúncia, mandou pra gente a nossa equipe, vai apurar a história e correr atrás de uma resposta pra você. Pode ser também na fanpage facebook.com.br Jornal Local ou pelo WhatsApp 999767011.